A Comissão Atlética da Califórnia, um órgão estatal que regula o esporte no estado americano, tem uma regra que é a seguinte, se o lutador no dia da luta pesar 10% ou mais do que bateu na pesagem no dia anterior, eles pedem para esse cidadão ou cidadã mudar de categoria, ir para de cima. E no UFC 241, o brasileiro Paulo Borrachinha não ganhou de um dia para o outro apenas 10% da massa corporal, ele ganhou 14,9. Ele bateu 84,4 kg na sexta e lutou com o Yo-Yo Romero no sábado com assustadores 97 kg. Quase um peso pesado. Agora entendam, esse é um pedido da Comissão Atlética para que a próxima luta do Borrachinha já seja como meio pesado. Eles só arbitram, obviamente, na Califórnia, mas eles têm laços, elos, simbiose com todas as outras comissões atléticas do país. O Borrachinha não está obrigado a subir de categoria. Se apresentar um plano nutricional ou o bom e velho atestado médico, eles têm que conceder a licença para o cara. O empresário dele, o ex-lutador Valide Ismail, disse ao site MMA Junk que ele vai passar agora um tempo no Instituto de Performance do UFC para acertar tudo e que não vai ter nenhum problema contra essa questão. Em português, claro, funciona como um conselho público. Chegar para o cara e falar Bicho, isso aqui não é saudável. Seu corpo não é sanfona. Ganhar e perder tanto peso assim em pouco mais de 24 horas é insustentável e vai te fazer mal. E ainda é um pequenino agravante. A próxima luta do Borrachinha muito provavelmente será pelo Cinturão dos Médiuns. E lutas que valem títulos, você tem que cravar o peso da categoria. Não tem aquele pound de tolerância. Ou seja, para um cara que já perde tanto, tem que sair aí mais de meio quilo. É bem verdade que o cara nunca deixou de bater o peso. É um profissional, mas tem apenas 28 anos. O peso sai mais fácil. Metabolismo ainda está acelerado. Com o passar do tempo, isso vai ficando mais difícil. O metabolismo fica mais lento e a dificuldade de arremessar 15 quilos de um lado para o outro vai ficando maior. Então, para mim, o cenário está dado e está muito claro. Ele será um meio pesado do médio para longo prazo. Não estou dizendo que a mudança vai ser agora, em 2019, nem em 2020. Mas considerando que ele tem aí por baixo, se quiser, claro, mais 10 anos de carreira, eu apostaria que dentro de 3 ou 4 anos ele já estará batendo 93 quilos. Muito mais do que isso, para mim, é absolutamente insustentável, por exemplo, como é para Zabit Magomed Sharipov bater 66 quilos. Não tem uma série de lutadores que se beneficiariam pela criação da categoria até 74 quilos? A gente diz aqui de novo e de novo? Pois é, o Borrachim é um que se beneficiaria pela criação da categoria até 88 quilos, que é o Super Middleweight. E essa mudança não é tão simples, porque a distância do peso médio para o meio pesado é a maior de todo o MMA. São 9 quilos. Do leve para o meio médio são 7, do meio médio para o médio são 7 também. Portanto, o Borrachim estaria contido num cenário bem diferente do qual ele está acostumado. E seu grande handicap seria a sua envergadura, o alcance. Ele tem apenas 1,83m. Ele tem os braços curtos, né? Se você comparar com o campeão dos meio pesados, o John Jones, que tem 2,15m, olha a diferença. O Borrachim tem medidas inferiores ao Thiago Marreta e o Anthony Smith, né? Que migraram para a categoria de cima e tiveram sucesso. Sei que esse é um papo bem mais lá para frente, mas eu acho sim que ele poderia ter sucesso, porque o seu tipo de jogo é adaptado exatamente para esse biotipo. O Borrachim é um cara extremamente agressivo. Marcha para frente o tempo inteiro em curta distância, joga da curta para a média, né? Não deixa o adversário usar a envergadura. E para isso funcionar, você precisa ter pelo menos 3 características. Queixo duro, coragem e base sólida. E até agora ele mostrou que tem. Ele poderia ser nos meio pesados o que o Kelvin Gaston é no peso médio, que o Henry Cerruda é no peso galo, o Daniel Corbi no peso pesado, né? Caras curtos que precisam, são forçados a levar a briga até você a todo momento. Enfim, que o Borrachim será um meio pesado ou um cruzador, caso o Dana White resolva mudar de ideia sobre a criação de novas categorias, eu não tenho nenhuma dúvida. A questão é, vocês acham que na de cima ele teria o mesmo resultado, o mesmo sucesso que ele está tendo com 84 quilos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Rumo a 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.